Eu morro das tuas, mas vem novamente Eu morro milagre em ti Mas peço em que tua presença vem de mim E se eu passar pelo fogo, não quebrei Na plato massa de manhã, eu restarei Longe do santo, santo, sem mais viver E se eu passar pelo fogo, não quebrei Na plato massa de manhã, eu restarei Longe do santo, santo, sem mais viver Quem tá vivo, no santo, santo, em outro lugar Quem sabe viver, que morre se ver Seu barco é glória, glória de Deus Quem sabe viver, que morre se ver O santo, santo, em outro lugar Quem sabe viver, que morre se ver Pra bater uma glória, a glória de Deus Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Enchei pra lá glória da glória Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quality berlatil Da glória, que morre se ver Daná a glória de Deus O santo, santo, muito interessante Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Fala isso para ele, meu irmão. Fala isso para ele, meu irmão.